Aqui a realidade era lama, poeira e buraco. Hoje a realidade é asfalto, dignidade e urbanidade. Nós fizemos também a interligação dessa comunidade com a comunidade 23 de setembro lá na M010. Asfaltamos todo o ramal, toda a estrada que interliga as duas comunidades, dando uma melhor qualidade de vida tanto para a comunidade São João como para a comunidade 23 de setembro. Essa é a nova realidade de Manaus. Estou no início do meu mandato e já estou começando a transformar a realidade da vida das pessoas.